Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robsonado, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, é um vídeo da madrugada, meu amigo, se você for da ideia, ou para não falar que agora são 11, olha lá, já são 11, 11 e 8 da noite aqui, difícil fazer vídeo só horário, mas, né, como amanhã eu tenho que remar, fazer umas coisinhas, talvez não consiga fazer muita coisa, mas, vou trazer para você aqui a informação, é um vídeo curto, beleza? Beleza? De graça, gente, ó, você vai vir aqui, opa, foi muito rápido, né? É, rapaz, é a noite, chega aqui, ó, no mercado, paletinha de cores grátis, vem aqui em categorias, vou vir aqui, ó, popular, beleza? Temos aqui, ó, uma paletinha de cores grátis, custa um, rapaz, é um crédito, mas Dan é de graça, é um crédito, beleza? Você já pode comprar aqui, tá? É seu, definitivo, o bacana tem preto, branco, acho legal, tá vendo aqui, ó, tem aqui um vermelho, e tem um azulzinho rosto, interessante aqui, viu? Eu uso muito esse rosto e esse preto no meu personagem, na costumacia zero, tá? E também você tem aqui um glifo, glifo do orgulho LGBT, X, K, M, X, Y, Z, C, 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 D, E, Abre Aspa, Underline, aí vai, tá? E também você tem aqui, ó, um exibidor, tá? Vou comprar até mais de um, ó, pode comprar, se você decorar sua nave, você quer comprar 120, ó, você quer comprar 1200, compra, quer comprar aí 12 mil dele, pode comprar também, ó, compra aí, ó, forra sua nave com esse negócio aqui, falou, gente? Então você tem aqui três itens à disposição pra você durante 29 dias, aí tem um mês, hein? Dá pra pegar de boa, falou? E antes de mais nada, quero convidar você a partir das nossas lives, não agora, né? Agora eu até vou dormir, mas, tá? A partir das 18 horas na Twitch, até as 11 horas, temos aí sorteios, tem Discord, seja bem-vindo, tá? Aproveita aqui, pega suas palestras de cores, o seu exibidor e seu glifozinho, falou? Bom sono e bom jogatinho pra quem tiver acordado aí, até mais, deixa o like no vídeo, até mais, hein? Tchau, rapaz, é 11, eu fiz rapidinho o vídeo, é super rápido, até mais, tchau.